Deixa eu te levar pra cama, vai? Só falta dizer que me quer, só falta poder te levar pra cama Seu corpo, meu corpo, o beijo, o desejo, o inflama Meu bem, abre a guarda, que a gente se espalha pra calmar Pela aldeia O dia passa, mas não passa essa vontade Eu conto as horas pra matar essa saudade Tem magia quando eu gosto de você, gosto de você, gosto de você Me se demete por me ver em desvantagem Bebe palete pra manhã ou pra mais tarde E pode vir porque eu gosto de você, gosto de você, gosto de você Pra ter deixado na sua vontade O que é que eu fiz pra merecer toda a vontade de você Só falta dizer que me quer, só falta poder te levar pra cama Pra gente, pra gente, pra gente, pra gente Pra gente laia, laia, na cama Seu corpo, meu corpo, o beijo, o desejo, o inflama Meu bem, abre a guarda, que a gente se espalha pra calmar Pela aldeia O dia passa, mas não passa essa vontade Eu conto as horas pra matar essa saudade Nem imagina quanto eu gosto de você, gosto de você, gosto de você E se me investe por me ver em desvantagem E me promete pra manhã ou pra mais tarde E não acredito que eu gosto de você, gosto de você, gosto de você Pra ter deixado na sua mão pela metade O que é que eu fiz pra merecer tanta maldade de você E aí, já pensou? Eu vou poder te levar pra cama agora ou mais tarde, hein? Eu já falei, hein?